Lógico, eles botaram todo o aluguel de uma vez só. Inclusive o aluguel que tinha aumentado antes do período de juízo. O pastor fez uma entrevista mostrando isso em São Paulo. Mas é difícil, porque se você mexer, se iam dizer que estava manipulado. Há uma tese também, um grupo, que diz que o IBGE é um covil do PT. O que? Um covil do PT. O que é o covil? O IBGE. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que está convencido disso. O pessoal aqui diz que não. O pessoal aqui me ingênua, né? Os economistas. E eu não excluo a hipótese de que tenha havido alguma coisa. Você vê que é o único que deu isso, né? É um pouco suspeitoso, não é verdade? E o Júlio deu uma subida, né, de novo? É, porque estava vendo aquela suspeita. Você sabe, é um pouco preventivo. É um pouco o que eu disse. Isso é uma freada no ônibus para arrumar um pouco. Quando o motorista disse, assim, bom, aí todo mundo, né? Para distribuir melhor a coisa, né? Eu acho que estava... Estava tão... Havia sinais, né? Porque com essa história de PCR, ajuste, o pessoal querendo fazer greve, então você tem que dar uma pancada, né? Eu vou dar outro aí, com o negócio da importação. Isso não é brincadeira, né? Eu vou fazer um troço... E não é importação de carro, importação de tudo, né? Eu estou cheio de reserva, pô. Para mim é ótimo. Importação de quê, principalmente? Tudo. Eu... Abaixar tudo? Vai liberar tudo? Não, tudo eu não digo, mas enfim, em grande parte. Tudo quanto é bem de consumo, então... Mas é uma coisa grande. Bens de consumo, o que é que é televisão, geladeira, o negócio todo? O que você menciona, tudo, consumo dourado, que é o único jeito que você tem de garantir que não vai faltar produto e que esses caras... Porque, sabe, você está jogando aí com bandidos, então, esses caras... Bom, mas esse negócio da do IPCR baixando, eu acho que é importante falar. Mas eu não tenho ainda. A IPMF vai deixar de morrer de... Morte e morrida mesmo, né? Não vão matar ele ainda. Olha, eu vou te promover o seguinte, se eu conseguir convencer o pessoal aí, segunda-feira eu te dou, eu te primazia, não digo nada. Eu te chamo e a gente fala. Mas eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, né? Porque dizem que o pessoal... Esse pessoal tem toda aquela corporação de economistas, é um troço complicado. Porque vão dizer, pô, vai ser proibido a vez anterior, que era ruim, agora que é bom, assim, né? E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom, a gente fatura. O que é bom, esconde. Não é. Não, uma curiosidade minha também. Isso agora, você andou batendo no PSDB? Andando umas porradinhas. Ah, não falhei, né? Era por causa do Franco, né? Se eu não tivesse feito isso, ele queria se demitir. Toda vez que há um troço desse, pra reequilibrar, porque você viu, eu começava a ver o Tribunal Eleitoral, não sei o quê. Então, pra mostrar a absoluta isenção, eu dou um cacete mesmo. Foi o que eu disse ao Istoé, toda vez que tiver um troço desse, eu tenho que dar um cacete. Se tiver uma declaração do PMDB, eu dou um cacete pro PMDB. Se for do PT, o problema é que meus assessores são todos percebentes. Eu só dou um cacete pro PMDB. Queria que tenha alguém no PMDB aí. Eu tinha que fazer isso, meu cara. Porque senão fica questionando a minha isenção, né? Eu não podia. Agora, acalmou, né? Se eu acalmou e tal, porque ninguém mais falou no assunto. Essas coisas você tem que matar na hora, viu? A única forma que eu posso provar o meu distanciamento do PMDB é criticar o PSDB. É verdade. Se quiser nesse fim de semana, eu podia ver um negócio de Fantástico. Eu posso gravar também. Se quiser alguma coisa, eu tô... Não, você é Fantástico que eu tô completamente... Quem é que é? O Alexandre? Não, o Fantástico é a Leireide, que cuida mais disso. Eu posso até falar com ela. Eu vou falar, porque eu tô disponível. Eu vou ficar aqui o fim de semana inteiro. É, eu vou falar com ela. E eu acho bom, porque você sabe, nesta fase, viu, cara? Por causa desse ano de PSDB, eu tô querendo. Por isso é que eu vou ficar no ar e eu tenho que ir. Então, o máximo que eu puder falar, eu falo. Pra mim, assim, é o melhor, né? Porque assim, descanso e tal. Olha, muito entre nós vai parecer pregunçoso. Ele precisa mais de mim do que eu devo. Porque eu vou terminar esse ano. Hoje não tem a menor dúvida. Isso eu não diria para o professor. Mas quando eu terminar esse ano, eu vou estar com isso. Se tudo der certo. O problema é se ele explicar, não me condenar. Vai se ele explicar, não me condenar. Você sabe, eu não digo isso, mas... Ai, liga, as pessoas que me escrevem, que me procuram, mas eu vou botar nele por causa da minha. Aliás, ele sabe disso, né? O grande eleitor dele hoje sou eu. Então, é, não. Por exemplo, para a Banda e de Globo, foi uma chave. Porque elas, em vez de terem que dar apoio aos tecidos a ele, botam a mim no ar, ninguém pode dizer não. Agora o PT está conversando, mas não pode, porque eu estou o tempo todo no ar, tá? Ninguém pode dizer não. Vai ver? Exato. Isso não ocorreu da outra vez. Essa é uma solução, digamos, indireta, né? Eu não tenho a menor dúvida que muita gente vai votar nele, pô. Eu ouço muita gente que não votaria nele por causa do PFL, que vai votar pra mim. Tá bom, então eu vou assinar aí uns papéis, viu? Tá bom, porque eu tenho umas coisas pra mim. Eu tenho muita coisa. Oi, fala. Diga. Não, tudo bem. Já estamos sabendo daqui. Tá bom. Então tá. Tchau. Olha, é pra não falar mais não, porque está pegando toda a conversa. Tchau.